Música Hoje tem Copa Paulista na sua TV Toda a equipe TW Mídia Aqui no Municipal Walter Ribeiro Hoje 25 de agosto de 2012 Clube Atlético Sorocaba Enfrentando o Esporte Clube São José As duas equipes já perfiladas no gramado Daqui a pouquinho vai pintar Hino Nacional Brasileiro E logo depois do hino A gente vem com todas as informações do jogo Hoje tem futebol A equipe da TW Mídia traz todas as informações Quem chega primeiro sempre ele Paulo Henrique Monteiro Boa noite Paulinho Boa noite Cortes Explosão do gol A nona rodada da Copa Paulista Atlético Sorocaba busca a reabilitação Após uma derrota para o Grêmio Osasco Mas segue ainda líder na competição São José Lanterna no campeonato Vem para cima do galo Sorocabano Cortes Como é que Fernando Diniz escalou a sua equipe? Um time ofensivo Doze Felipe Alves Dois Serrano Três César Quatro Henrique Cinco Fábio Gomes Meia dúzia Marquinhos Sete Elton Luiz Oito Fernando Miguel Nove Carlão Dez Marcos Vinícius Onze Luizinho Técnico Fernando Diniz Como é que vem o São José Paulinho? Ah o São José vem com Vinte e um Camilo Dois Pacheco Três Cássio Quatro Rafael Merize Cinco Henrique Meia dúzia Flávio Sete Rafael Machado Oito Gil Devan Nove Eric Dez Maciel Onze Negeba O técnico Rubio Alencar Cortes Rubio Alencar preparando O Esporte Clube São José Para enfrentar O Clube Atlético Sorocaba Detalhe Toda essa demora Cortes É devido a falta de policiamento O policiamento demorou um pouco Para chegar aqui É aliás tem sido uma constante O policiamento está demorando Para chegar aqui ao estádio Será que aquele problema De um cara extra Trilou seu apito Luiz Renato Cafundó Soares Está valendo aqui No Walter Ribeiro Este é o Elton Luiz Boa bola enfiada Marcos Vinícius Checo chute Para fora Era o Luizinho Que perdeu Essa chance Ô Paulinho Cara a cara O chute saiu Sem direção E a primeira chance Do Galo Sorocabano Boa enfiada de bola Do Elton Viu bem Luizinho Livre de marcação Que tem a oportunidade hoje De começar como titular Ganhando a vaga De Romarinho O Cortes Olha o Atlético Henrique De pé direito A bomba E tirombaço Oprego Camilo A fazer uma defesa Ali Que não foi Das mais fáceis Paulinho Um pombo Sem asa Cortes Ajeitou Henrique Bateu forte Spalma Camilo Uma grande chance Do Atlético Sorocaba Bola parada Elton Luiz Vem para a batida O melhor Quem está do outro lado É o Serrano Cortes E ele abre Abre para o César Que engatou uma quinta Ali pela direita Tentava o cruzamento Sobrou ainda para ele Ele vem pelo meio Tocando Ele e o Carlão Voltou para o Elton Luiz Ajeitou De pé direito Faz o chute Camilo faz a defesa E não dá rebote Paulinho E foi uma defesa difícil Que a bola começou a cair Chegou rente ao corpo Do goleiro Camilo Mas chegou Dessa vez tinha endereço certo A batida da bola Do Elton Luiz Cortes Henrique Vai cruzar na área Faz o cruzamento Para o César Chegou A bola bateu Na rede Pelo lado de fora Que jogada Paulinho E agora valeu a paciência E a inteligência Dos jogadores do Atlético Tocaram a bola Viram o espaço livre Viraram de um lado para o outro Quando apareceu o César Do outro lado Bateu de primeira Quase O gol do Galo Cortes Quase o Atlético Sorocaba Elton Luiz O batedor oficial Já pegou a bola Cortes Elton Luiz Foi para a bola Pé direito Bateu Olha o que ele fez Gol Gol É o Tom Luiz O dono da camisa número 7 O homem O homem da bola Parada Falta na copa paulista Cortes No momento O seu habito Luiz Renato Cafundó Soares Botou Fim de primeiro tempo Cortes Diga lá Vamos ouvir aqui O favor rapidinho Mentireza O Luizinho Luizinho começando hoje Como titular da equipe Luizinho ali na frente É paciência Até porque joga fechadinho A equipe do São José Caio Estão jogando de uma maneira Tão fechada Que está dificultando Até a movimentação Da nossa equipe Mas a gente tenta Movimentar ali Acaba trombando Com o jogador nosso Porque nosso time Está praticamente todo No ataque E eles estão Bem fechados Então é ter paciência É tentar entrar com o Marcoli Com o Serrano Entrando em diagonal Foi o lance do peão Acho que é o fator surpresa A gente ali da frente Acaba sendo fácil de marcar É uma das alternativas É a batida de fora da área Você tentou por umas três vezes Ali Não foi feliz Mas quem sabe Pegando o bem Já é uma grande chance Cara, o Diniz está pedindo isso Eles estão muito fechados Não vai dar pra gente Entrar toda hora Fazendo um dois pelo meio É clarear ali É tentar bater Uma hora ela entra Isso aí o Luizinho Atacante do Galo Cortes TW Mídia Aqui O esporte É levado a sério Tchau Tchau